Música Eu só queria também fazer uma oração neste momento Irmãos, este momento foi para a cabeça Agradecer ao Senhor Por essa oportunidade, né irmãos De estar Nesta festa, neste culto Para adorar o Senhor Né irmãos, esse bichinho de celular é só misericórdia Amém E Às vezes vemos aí o testemunho Dos irmãos, né Graças a Deus que todos, né irmãos São evangélicos Mas nem todos, irmãos Filhos de pessoas evangélicas Estão dentro da igreja, né Pessoas obreiros A casa do Senhor, alguns Fora da presença do Senhor Né E a obrigação nossa, irmão É de estar Intercedendo Às vezes Aquilo ali não é o filho do Do presbítero, né Aquilo ali não é o filho do pastor, né Aquilo ali não é o filho, né irmãos Esquece, irmãos E nós não temos que julgar ninguém Nós temos que só interceder Irmãos Porque todos Se você for ver dentro da Palavra do Senhor Alguns homens Homens, né Guerreiros Pessoas profetas de Deus Né Estavam fazendo a obra E alguns filhos foram da casa do Senhor Né E por quê Porque às vezes, irmãos Ensinar eu tenho certeza, irmãos Que todos os pais Ensina os filhos, né Mas eles vão crescendo Eles achando que é o dono do nariz Deles mesmo E vão, né Se afastando da presença do Senhor E a obrigação nossa, irmão De estar intercedendo Principalmente para as crianças, né Que Em 2014, irmão Nós estávamos vendo aqui Alguns Alguns pais Estavam passando com algum processo Com seus filhos na escola Né E alguns pais Mas, meu filho Não é isso Que o professor está falando Né Não, eu conheço o meu filho Meu filho não faz isso Mas, irmãos A escola Né As nossas crianças Principalmente as As pessoas que É Regida Dentro da casa do Senhor O adversário luta Para tirar a paz Para interessecer o coração E aí vem aquele bilhete Falando do filho Meu filho não é Porque Eu ensino ele Meu filho não é de brigar E às vezes você vai lá E pergunta É, mãe É porque o menino Mas, irmão Tudo isso O adversário Luta Para tirar Né Aquele foco Das crianças O foco Mas eu estou orando Eu estou buscando E eu não tenho ensinado isso O adversário, irmão Ele não quer saber Quem está lá fora O adversário quer saber Aquele que está dentro Da casa do Senhor Porque lá fora, irmão Já é dele E ele quer tirar os nossos Dentro da casa do Senhor Né Porque, irmãos E hoje você vai ver A maioria dos jovens A maioria das pessoas É É Dos 14 Né Dos 14 Para baixo Estão Assim Querendo conhecer O mundo Irmãos Dentro da igreja Nós temos visto isso Né Nós estamos ali Nós estamos com um problema Com a irmã Né Porque ela falou Para o filho dela Ensinou o menino Né Conhecedor Menino batizado Sabe o que ele falou Para a mãe dele Acabou O meu negócio agora É o crime O negócio agora É matar Eu quero ser Matador de aluguel Foi isso que ele aprendeu Irmãos Não Mas o diabo Tomou a vida dele Por quê? Porque ele deu um breço Né E ali O nosso papel É de estar Orando Né Eu tenho falado Eu converso com ele Rapaz Você conhece a palavra Eu sei que eu vou Já vou para o inferno Mas não é assim não Irmão É assim Eu vou para o inferno Né Não é assim o negócio As pessoas falam que Ai irmão A gente tem que viver O que tem que viver Aqui nesse mundo Que Eu sei que mesmo Ele está se condenando Mas não é assim irmãos O inferno não Abriu e acabou não Irmãos Você acha que Acabou ali? Não Ali que vai começar Né O inferno Não começa só de morrer E acabou não Irmãos A vida começa dali E às vezes nós temos isso Dentro irmãos Dos jovens Né Querendo conhecer lá fora Principalmente os nossos Os jovens Dentro da congregação Dentro da igreja Né Ai irmãos Eu não estou sentindo mais De ir para a igreja Eu não estou sentindo mais De ir buscar Irmãos E a oração dos nossos pais E a oração daquela mãe Que tem chorado Está chorando É em vão Não Nada é em vão Nada é em vão E eu louvo a Deus Irmão Por essa família Né Por esse povo aqui Que está sempre aqui Nesse escuta O que fazem Irmãos Estão com seus filhos Não deixam seus filhos em casa Né Tragam Então sempre cultuando Isso é a coisa mais linda Irmãos Que as pessoas Tirem fazer Amanhã eu já não vou Lá não Então fica aí Aí dessa daí Fica aí Irmãos O aniversário vai tomando O terreno Amém Eu só quero muito agradecer Eu quero orar Que os irmãos Irmãos Curvem a tua cabeça Ore irmãos Ore pelos nossos filhos Pelos jovens Né Que o Senhor Venha fortalecer A cada uma dessas moças Que louvam Muito irmãos Né Eu sei que eles Têm desejo Como todos nós Temos desejo Mas o Senhor Vai fortalecer A cada um Amém Senhor Neste momento Pai amado Eu quero agradecer Pai Pela vida Senhor Ó Pai amado Do Daniel A qual Ó Senhor O Senhor Concedeu Ó Pai Mais uma primavera Na vida do teu filho Senhor Porque Senhor Antes de ser da Elisandra Do Fernando Ele é teu Senhor Jesus E eu creio Ó Pai amado Que o Senhor Ó Pai amado Confiou na vida Da Elisandra Na vida do Fernando Senhor Ó Pai amado A vida do Felipe A vida do Daniel Senhor Senhor Jesus amado E neste momento Ó Pai amado Sustenta A cada criança Senhor Ó Pai amado A cada moço Ou moça A cada jovem Senhor Ó Pai amado A cada adolescente Ó Pai Que neste momento Sobra Ensinar Aleluia Para buscar Aleluia Por este casal Aleluia Do Senhor Ó Pai amado Ó Pai amado A cada dia Em nome de Jesus Amém 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 Sustin Silent Sustis You Amém Amé Amém Obrigado.